Então hoje, dia nacional do Auditor de Controlo Externo, dia 27 de abril, a minha primeira palavra é de gratidão. Eu queria externar aqui o meu respeito, a minha admiração por esta categoria que faz tão bem o seu trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Piauí, visando principalmente a qualidade de vida das pessoas. Então você, auditor, você, auditora, que busca pelo melhor desempenho, que busca tornar as evidências melhores possíveis para uma tomada de decisão aqui no Tribunal de Contas, meu aplauso. Queria dizer que vocês como auditores e que fazem da auditoria um instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, merecem nesse dia de hoje ser celebrado com o maior carinho e com muitos vivos. Meu abraço específico e especial a cada um e a cada uma de vocês. Tenha um grande dia!